Você só me traz prazer e alegria Eu quero agradecer a audiência de todos vocês aí que estiveram com a gente no Leandro na Dica Leandro na Dica toda quinta-feira das 22h, 23h40 Aguardo novidades que estão vindo O programa Leandro na Dica na TV, tá gente? E vocês já vão cuidar da aula da TV, viu? Muito para você, com certeza foi muito prazer Muito obrigada pela sua presença Eu quero dizer que eu estou sem visão de arte, sinceramente Isso é tudo de bom Muito obrigada mesmo, muito prazer de música E agradecer a galera, a família que está aí com a gente Eu quero mandar aqui um abraço pro meu produtor Jalberoso da Bahia Ah, Jalber, Jalber, um beijo pra você Vou virar a noite curtindo na farra Bebendo com os amigos pra aliviar a dor Você esqueceu e disse antes de envolver Jurou que o nosso amor jamais iria morrer Infelizmente o coração agiu errado E aí E aí E aí E aí O que é isso?